No capítulo 17 do livro de João, após Jesus ter finalizado o seu discurso acerca da missão do Espírito Santo Consolador, levantou seus olhos aos céus e orou Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho para que também o teu Filho glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviar-te. Eu te glorifiquei na terra e completei a obra que tu me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens do mundo que tu me deste. Eles foram teus e tu destes a mim, e eles guardaram as tuas palavras. Agora, eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus, e todos os meus são teus, e os teus são meus, e neles eu sou glorificado. Agora, eu já não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, guarda-os em teu nome, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora, eu vou para junto de ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Eu lhes dei as tuas palavras, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal, porque eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e é por causa deles que eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tua Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me derte, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, assim como me amaste. Pai, eu desejo que aonde eu estou, estejam também aqueles que me tens dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que, com o amor com que me amaste, esteja neles, e eu neles esteja.